Na Enseada, em São Francisco do Sul, Pastelaria da Ilha. Venha saborear nossos pastéis. Variedades de sabores. Porções. Aquele chope gelado. Sorvete. Venha se divertir com seus amigos e família. O encontro é na Pastelaria da Ilha. Seja de dia ou de noite. Venha se divertir e se deliciar com nossos diversos sabores. O nosso canal. Espitinhos. Feito na hora. Pastelaria da Ilha. Na Avenida Atlântica, 1225. Enseada, São Francisco do Sul.